Deitado na rede com o meu filhinho Da minha mãezinha veio a lembrança Eu senti saudade dos seus carinhos Chorei ao lembrar os meus tempos da infância O tempo é igual o rio que corre Depois de passar não retorna mais Ai se eu pudesse parava o tempo Pra não ficar velhos mamãe e papai Mãezinha eu sei o quanto sofreu Pra me defender enfrentava perigo Se via eu triste você chorava Na minha alegria sorria comigo Hoje andando na estrada da vida Estes versinhos eu fiz pra você A sua bondade não será esquecida Por isso eu quero te agradecer Mãezinha eu noto no seu lindo rosto Vejo a estampa do mapa da vida Em cada traço é uma longa estrada Representando uma missão cumprida Sinto saudade da minha infância E dos carinhos que a mim fez Eu queria ser criança de novo Para deitar no seu braço outra vez Mais linha eu vejo seus cabelos brancos Vem na lembrança o que passou Juntinho de ti eu fico feliz Então pensei por que nada mudou Pra mim a maior alegria que sinto É ver seu amor quando és carinhosa O seu coração nunca vai ficar velho Ou és o retrato da mãe amorosa